Música Tirei minha mão Vou pra cá A gente tá na hora de fazer Olha a Carolina ali atrás Vai velho Feliz ano novo pra todo mundo Música Tó de Deus Feliz ano novo Música 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 Ai gente Música 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 Tá cheio de gente já aqui, ó, o rio. E tá no nosso, ó. Vamos querer. Quer tombar o meu direto. Meu make. Vai querer não, mas já tá acabando. outbreak, a touch of my skin. Nothin' know about you, but this boring. You change me. Ele todo lenta. Tchau.